Nada domina os oceanos do mundo, como a orca. Uma máquina predatória quase perfeita, que além de ser mais forte, é mais esperta que quase todos os animais da Terra. Com um nível surpreendente de trabalho em equipe, as orcas executam as estratégias de caça mais ousadas do reino animal. Um dos melhores exemplos de engenharia biomecânica da natureza, nunca visto antes, vai ser visto agora, pelos olhos de ataque animal. Ataque animal. Orcas. Essa orca corre um risco enorme, vindo até a praia para capturar essa presa. Porque o menor erro de cálculo poderia deixá-la encarhada. Mas acaba conseguindo uma recompensa calórica enorme. São estratégias de caça ousadas como essa, que fazem das orcas as caçadoras mais dominantes do oceano. As orcas são predadores incrivelmente poderosos. Quero dizer, realisticamente, que elas são os maiores predadores do oceano e comem até tubarões no café da manhã. Muitas vezes, apenas o tamanho delas é o suficiente para superar as suas presas. Apesar de serem chamadas de baleias assassinas, as orcas são, na verdade, a maior espécie de golfinho da Terra. Elas ganharam o seu apelido porque são dos poucos predadores do planeta que podem realmente até matar baleias. São extremamente versáteis e, em cada região, caçam animais diferentes. Cada uma de suas presas emprega contramedidas defensivas únicas. E representam problemas específicos que as orcas têm de resolver para sobreviver. E fazem-no como uma equipe. Ao contrário dos tubarões francos, as orcas não são predadores solitários. Orcas, muitas vezes, passam a vida caçando com suas famílias ou grupos e em unidades coesas, geralmente lideradas pelas mães e até avós, que passam seus conhecimentos de geração a geração. Poucos jovens deixam suas mães. Eles ficam com elas e são capazes de se comunicar de forma tão eficaz que o seu processo de caça é realmente um processo em grupo. As orcas são um predador social supremo. Na costa da Argentina, no início do outono, Esse grupo de orcas sobrevivem em grande parte por surgir na praia em um movimento chamado encalhe intencional. Aqui, multidões de filhotes de leão marinho se alinham na praia, aprendendo a nadar. Uma orca adulta precisa comer, em média, 225 quilogramas de comida por dia para sobreviver. Portanto, as quatro orcas desse grupo, coletivamente, precisariam comer nove filhotes de leão marinho todos os dias, apenas para sobreviver durante o ano. Cada membro do grupo tem de fazer a sua parte, e por isso, nada é mais crucial que uma mãe ensinar seus filhotes a caçar. A mãe começa a ensinar o filhote com apenas dois meses de idade, como ele deve contribuir com o grupo e como ir atrás de suas presas. Esta mãe está pronta para ensinar a sua filha a arte do encalhe intencional. É provavelmente a mais arriscada estratégia de caça que um animal pode usar em todo mundo, porque se eles errarem, vão morrer. Encalham na praia e simplesmente não podem voltar. Um erro cometido por uma orca geralmente a leva à morte. Portanto, a orca-mãe tem de ser perfeita. Ela faz alguns testes para avaliar a superfície da praia e o ângulo de inclinação. Envolve muito trabalho e esforço, planejamento e treinamento, chegar até a praia para capturar esses filhotes de leão marinho. Ela empurra a filha para dentro e para fora da água rasa, para que ela se familiarize com a sensação estranha de ter terra sob seu corpo. Agora, é hora de mostrar a ela como se faz. Para explodir na praia, ela precisa nadar a 30 quilômetros por hora. E consegue isso com alguns dos movimentos de nado mais perfeitos da natureza. Ela começa com um poderoso mergulho para baixo, impulsionado pela grande massa muscular, que se estende desde a sua nadadeira dorsal até a sua cauda, movendo-a para baixo. Na parte inferior do curso, a cauda chicoteia para cima em um ângulo de 90 graus. O resto do corpo, então, segue em movimento ascendente, gerando 108 cavalos de força. A energia gerada por esses quatro movimentos é tão poderosa... ...que poderia iluminar toda a cidade de Nova York por mais de um segundo. E antes que ele perceba o que o atingiu, o leão marinho está nas mandíbulas poderosas da orca... ...que o arrebata brutalmente. A surra é realmente para ferir o animal. Se ele só ficar preso na boca, tem chance e potencial de arranhar ou machucar a orca. Mas se ele for espancado, não vai saber para onde apontar... ...e a orca tem mais chances de não ser ferida pela sua presa. Mas depois de surrar o filhote de leão marinho, com a filha curiosa observando-a ao seu lado... ...ela faz algo que parece ir contra o comportamento de quase todos os predadores do mundo. Ela deixa sua presa fugir... ...de propósito. A orca precisa treinar muito para fazer o encalhe intencional. E às vezes, quando estão praticando e se não estão com fome... ...eles deixam o filhote de leão marinho voltar para a praia. Agora, alguns dias mais tarde, tendo aprendido com sua mãe... ...a orca jovem está pronta para tentar caçar por conta própria. Ela escuta o barulho de cascário se mexendo. Vê filhotes se movendo na água. E se concentra em um alvo. Ela então se aproxima sorrateiramente até cinco metros da praia. E acelera. A orca não só perdeu o leão marinho... ...como também se arremessou demais. E agora, ela está encalhada em uma areia grossa. Seu corpo não foi construído para isso. E se não conseguir descobrir como sair dessa praia... ...morrerá. A água cobre apenas metade de seu corpo. E por isso, essa orca jovem não consegue nadar de volta para a água mais profunda. Ela ainda não aprendeu a disciplina do encar intencional. Essa orca filhote foi muito impetuosa... ...lançando-se para a praia a cerca de 50 quilômetros por hora. Atacar na sua velocidade máxima... ...pode ser um erro fatal. Pois seu corpo, de mais de duas toneladas... ...fica ameaçado por um assassino inesperado. A gravidade. Seu esqueleto foi projetado para se movimentar na água... ...não para movimentos em terra... ...como dos seres humanos. Os ossos dos nossos quadris são fortes e largos... ...capazes de distribuir todo o nosso peso. Mas o osso ilíaco dela... ...tem a largura de um dedo mendinho humano... ...incapaz, então, de suportar 2.500 quilos. Por isso, ela não pode impedir que a força da gravidade... ...comprima seus pulmões. E o seu fornecimento de oxigênio... ...despenca. E para piorar a situação... ...a pressão sobre o corpo dela... ...danifica as membranas de suas células... ...tirando proteínas de seus músculos... ...e jogando-as em sua corrente sanguínea. Seus rins tentam filtrar as proteínas... ...mas elas são tóxicas para as células. Se liberar proteínas demais... ...elas irão, eventualmente... ...causar-lhe falência dos rins. O tempo está, então, se esgotando... ...a essa baleia assassina. Ela grita em desespero. A mãe ouve o seu chamado... ...e responde imediatamente. A mãe não pode fisicamente... ...resgatar seu filhote... ...mas pode ensinar-lhe... ...como se salvar... ...contorcendo seu corpo... ...e soltando-se da areia. Se o filhote imitar os movimentos... ...de sua mãe... ...pode conseguir sair da praia. Ela vai usar suas barbatanas peitorais... ...para tentar se empurrar... ...para fora da praia... ...e então, quando se virar... ...sua cauda vai se movimentar freneticamente. O filhote escapa da morte por pouco... ...e aprende uma lição... ...que vai levar consigo... ...pelo resto de sua vida. Essa pode ser a primeira vez... ...que a comunicação... ...salvou sua vida... ...mas pode não ter sido a última. Comunicação eficaz... ...é essencial... ...para a sobrevivência das órgãos. Mas na costa da Colúmbia Britânica... ...no Canadá... ...esse grupo de orcas... ...também entende... ...quando se deve evitar a comunicação. Elas estão caçando... ...um elefante marinho. Uma montanha de gordura... ...com mais de um milhão de calorias. Mas até mesmo... ...o menor ruído dessas orcas... ...poderia facilmente... ...custar-lhes a refeição. Isso porque a natureza... ...aperfeiçoou a audição... ...dos elefantes marinhos... ...para que percebam... ...as vocalizações das orcas... ...com precisão. É um sistema de alarme... ...biomecânico... ...que lhes permite... ...detectar o predador... ...antes mesmo... ...que o ataque comece. As orcas... ...o perseguem em silêncio. Mas ao se aproximarem dele... ...o mais jovem do grupo... ...comessa a tagarelar... ...ultrapassando o limite de frequência. O elefante marinho... ...então... ...mergulha... ...e tem uma grande vantagem. A jovem orca... ...mergulha atrás dele. E é melhor... ...ela se apressar... ...porque ela não sabe... ...que os elefantes marinhos... ...podem ficar submersos... ...por 30 minutos. E ela tem menos de 3 minutos... ...para pegá-lo... ...antes que seu oxigênio... ...se esgote. Nesse ritmo... ...ela nunca vai pegar... ...o elefante marinho em tempo. Mas quando ela se aproxima... ...de uma profundidade... ...de 70 metros... ...seu corpo se transforma... ...em uma máquina de mergulho. De repente... ...seus pulmões... ...entram em colapso... ...para evitar... ...que gases mortais... ...escapem para o sangue. Os pulmões... ...murcham para apenas... ...uma fração... ...do seu tamanho original... ...o que diminui... ...o volume de seu corpo. Ela agora está mais pesada... ...que a água... ...e mergulha como... ...uma rocha. A orca está ganhando... ...de sua presa. Mas à medida... ...que vão mais para o fundo... ...o elefante marinho... ...passa a ter uma vantagem genética. O sangue rico em oxigênio... ...de seu corpo... ...o equipa para mergulhar... ...por mais de um quilômetro. E a orca jovem... ...havia levado seu corpo... ...até o limite. A quase 250 metros... ...com seu oxigênio diminuindo... ...ela tem de voltar. A aproximação descuidada... ...da jovem orca... ...fez com que seu grupo... ...perdesse mais de um milhão... ...de calorias... ...nas profundezas do oceano. Então, agora... ...em vez de caçar em águas abertas... ...ela vai em direção à costa... ...onde presas... ...se reúnem em grande número. Com mais alvos... ...as chances de conseguir uma presa... ...aumentam. As águas rasas... ...são curvas... ...e é mais difícil... ...capturar uma presa... ...quando não se pode enxergar. Mas mesmo assim... ...a jovem orca... ...é uma grande rastreadora... ...e é capaz de localizar... ...quase qualquer presa... ...até mesmo... ...sem usar os olhos. Isso porque ela usa... ...ecolocalização. Um sistema de sonar biológico... ...tão forte... ...que ela pode perceber... ...um alvo do tamanho... ...de uma tangerina... ...a 100 metros de distância. Ela envia então sons... ...por suas passagens nasais... ...disparando centenas deles... ...em apenas um segundo. Esses cliques... ...disparam através da água... ...em 1.500 metros por segundo... ...quase cinco vezes mais rápido... ...que a velocidade do som. Em questão de segundos... ...sons ecoam de volta para ela... ...como informações. A orca sabe que há dois animais... ...de grande porte nadando... ...e que estão a quase... ...um quilômetro de distância... ...e sabe até mesmo... ...em que direção encontrá-los. Mas eles não são alvos ideais. São grandes... ...e podem lutar o suficiente... ...para feri-la. Ela se aproxima... ...para investigar mais... ...iniciando uma fase... ...de ecolocalização... ...até mais avançada... ...que a de um sonar militar. A partir da variação... ...na velocidade dos cliques... ...que retornam para ela... ...ela sabe que eles têm... ...cerca de um metro e meio... ...de comprimento... ...que são pesados... ...e que têm pelo menos... ...cinco centímetros... ...de gordura de revestimento... ...em seus corpos. E esses dados... ...significam que são... ...leões marinhos adultos. E finalmente... ...a peça crucial... ...de informação chega. Um deles... ...se move de forma errática... ...e tem uma densidade em comum. Devem então... ...estar possivelmente feridos. Uma costela quebrada... ...o alvo perfeito. Mas o fato desse leão marinho... ...estar ferido... ...não significa... ...que ele seja inofensivo. Quando o leão marinho... ...é capturado por uma orca... ...ele luta por sua vida. Tenta se afastar da orca. A ataca... ...tentando arranhá-la. Para minimizar... ...o risco de uma lesão devastadora... ...as orcas precisam atacar... ...com uma estratégia. Elas usam a técnica de atacar... ...e se afastar. Cada orca vem e vai rapidamente. Atacando uma após a outra. O objetivo é causar danos internos... ...o suficiente... ...para que o leão marinho... ...simplesmente sangre até a morte. Os ataques são extremamente selvagens. É tão cruel... ...quando estão caçando... ...que você só deseja que eles matem... ...de uma vez a preço. Pode parecer cruel... ...mas permite que as orcas... ...abatam suas presas... ...sem serem feridas por elas. E elas desenvolveram maneiras criativas... ...e espetaculares de fazer isso. Com apenas um golpe de sua cauda... ...a orca arremessa o jovem leão marinho... ...9 metros no ar. Subindo a mais de 45 quilômetros por hora... ...o leão marinho se choca... ...com a superfície do mar. As orcas se revezam... ...copiando suas presas... ...mas como não querem correr o risco... ...de serem feridas... ...elas recuam... ...e esperam até que ele morra. Mas de repente... ...o leão marinho volta à vida. Apesar de ter órgãos machucados... ...e ossos quebrados... ...ele é resistente o suficiente... ...para seguir em frente. Ele tem uma carta na manga... ...chegar na praia... ...antes das orcas. Se ele escapar... ...as orcas vão perder... ...outra grande refeição. O leão marinho nada freneticamente. E de repente... ...a presa das orcas... ...está a menos de 45 metros da praia. Com apenas alguns segundos... ...para pegá-lo... ...as orcas aceleram... ...a uma velocidade superior... ...a 55 quilômetros por hora. A orca jovem dá o golpe final. E o arrasta para baixo d'água... ...para dividi-lo com o resto da família. As orcas são uma espécie... ...inatamente generosa... ...assegurando que cada membro faminto do grupo... ...pegue um pedaço da presa. Mas o leão marinho fornece... ...apenas metade da nutrição... ...que esse grupo precisa em um dia. E então... ...eles não têm escolha... ...se não caçar novamente... ...e em breve. Mas outro grupo de orcas... ...1.300 quilômetros ao sul... ...ao longo da costa de Monte Rei... ...a Califórnia... ...têm um plano mais ambicioso. Caçar uma refeição enorme. Uma que poderia sustentar... ...todos os membros do grupo... ...por uma semana inteira. Um filhote de baleia cinzenta. Com 6.800 quilogramas. O mesmo peso de duas caminhonetes grandes. E esse filhote... ...não é fácil de se matar. Para piorar as coisas... ...também é protegido... ...por um guarda-costas... ...de 30 toneladas. A sua mãe. E a mãe não só é grande... ...e forte demais... ...para as orcas a matarem. Ela é capaz também... ...de matá-las... ...com apenas um golpe... ...de sua cauda gigantesca. As orcas precisam então... ...de um plano de batalha. O grupo de orcas... ...começa patrulhando... ...as extremidades ao norte... ...da Baía de Monte Rei. Pela qual passam... ...centenas de mães baleias cinzentas... ...e seus filhotes... ...migrando do México... ...para o Alasca. Ao longo do tempo... ...as baleias cinzentas... ...se adaptaram... ...à ameaça das orcas... ...viajando perto da costa. Aqui... ...a água rasa... ...cheia de algas... ...impede que sejam... ...atacadas por baixo. Mas hoje... ...essa mãe baleia cinzenta... ...leva seu filhote... ...por um atalho... ...através do alto mar... ...onde por azar... Um grupo de orcas... ...está esperando. As orcas... ...sabem que tem apenas... ...uma chance com a presa... ...e por isso... ...procedem com cautela. Elas não podem usar... ...a eco-localização... ...poderosamente precisa. Porque as baleias cinzentas... ...são hipersensíveis... ...a seus cliques. Elas sentem... ...a eco-localização... ...na pele. É como quando você está... ...a frente das colunas... ...de caixa de som... ...num show de rock... ...e pode sentir... ...a vibração do som. As orcas... ...tendem a usar... ...um sistema... ...de rastreamento alternativo. Elas param... ...de se movimentar... ...e ficam totalmente... ...quietas. Isso é chamado... ...de escuta passiva. E nesse estado... ...completamente focadas... ...em seu ambiente... ...elas podem ouvir sons... ...a cerca de 30 quilômetros... ...de distância. Elas captam... ...os sons... ...de uma baleia cinzenta... ...e seu filhote... ...a cerca de 9 quilômetros... ...ao sul. Num instante... ...as orcas se alinham... ...para iniciar... ...a primeira fase... ...de seu ataque. O nado sincronizado. Elas se alinham... ...para reduzir... ...qualquer tipo de movimento... ...ou ruído perceptível... ...que sua presa possa captar... ...e tornar a caçada... ...muito mais difícil. Numa notável exibição de coordenação... ...as cinco orcas... ...se movem como uma... ...dramaticamente mais silenciosas... ...e rápidas. ...muito mais difícil. Mas ao se aproximarem da presa... ...a mais jovem do grupo... ...e não consegue controlar sua excitação... ...e perde a sincronia com as outras... ...o que faz com que as baleias cinzentas... ...percebam que estão sendo caçadas. ...a única chance... ...é nadar até a costa. Se conseguirem alcançar... ...as águas rasas... ...antes que as orcas... ...as capturem... ...estarão seguras. Mas se as orcas... ...conseguirem alcançar... ...o filhote de baleia... ...ainda em águas profundas... ...terão espaço de sobra... ...para iniciar um ataque por baixo. Para as orcas... ...é uma corrida para uma refeição... ...e para o filhote de baleia cinzenta... ...é uma corrida... ...para salvar sua vida. As baleias cinzentas... ...estão a seis quilômetros... ...da segurança das águas rasas... ...mas elas têm menos de um quilômetro... ...de vantagem sobre as orcas... ...e essa vantagem... ...está desaparecendo. Essas orcas de quatro toneladas... ...se movem mais rapidamente... ...do que o mais rápido dos humanos... ...porque são feitas para serem velozes... ...de dentro para fora. No seu âmago... ...há uma enorme bola de músculos... ...que corre por toda a sua espinha... ...mas é o que cerca... ...essa massa muscular... ...que realmente lhe dá o seu poder. Uma camada de tecido conjuntivo elástico... ...que se mistura aos músculos e tendões... ...como milhares de elásticos. Quando ela curva seu torso em uma direção... ...as fibras se esticam... ...e depois se soltam como um estilingue... ...curvando-a na outra direção... ...até se alongarem novamente. Essa locomoção... ...como uma mola... ...é tão eficiente... ...que cada movimento de seu músculo... ...retrocede para trás... ...como 87% da energia gasta. É o que lhe permite... ...explodir com sua velocidade máxima... ...de até 55 km por hora... ...sem esforço. Como o filhote de baleia cinzenta... ...é capaz de nadar somente 12 km por hora... ...as orcas o alcançam rapidamente. Mas antes de iniciarem um ataque... ...elas tentam neutralizar sua maior ameaça... ...a baleia mãe. Duas das orcas... ...cutucam a mãe... ...tentando distraí-la... ...deixando o filhote... ...vulnerável. Uma orca... ...choca seu crânio maciço... ...contra a barriga do filhote. O crânio da orca... ...evoluiu a tal estado... ...que é realmente um grande pedaço... ...de osso duro. Elas se chocam contra as laterais... ... dessas baleias cinzentas... ...e tentam causar hemorragia interna... ...fraturas... ...ou ferimentos... ...que podem deixar o animal exausto. As orcas... ...revesam-se no ataque... ...ao filhote de baleia cinzenta. Mas a mãe... ...é uma defensora furiosa. Eles têm de isolá-la do filhote de alguma forma. Assim, uma das orcas tenta se meter entre as baleias... ...tentando separá-las... ...mas tendo o cuidado de não ser atingida... ...pela cauda poderosa da mãe. Entalada entre mais de 40 toneladas de baleia cinzenta... ...a orca não está disposta a arriscar sua vida... ...e se afasta. Por enquanto. As orcas são extremamente determinadas. E uma vez que decidem conseguir algo... ...elas não desistem. E isso pode durar duas horas ou mais... ...apenas para conseguir um animal... ...que estejam tentando caçar. O grupo se reúne... ...e cerca as baleias cinzentas. Mas em vez de golpeá-las... ...elas saltam sobre o filhote... ...tentando empurrá-lo para baixo d'água... ...para que ele não possa subir até a superfície... ...para respirar. A nova tática está funcionando. A mãe baleia cinzenta... ...tenta combater a onda de ataques das orcas. Mas há muitas delas. E ela não tem força para detê-las. A certa altura... ...a mãe fica exausta... ...que começa a sucumbir ao ataque também. É uma decisão difícil... ...mas no final... ...a mãe terá de desistir do filhote... ...ou então... ...os dois morrerão. Após um ataque de três horas... ...as orcas empurram o filhote... ...para baixo d'água. E ele se afoga. A tenacidade das orcas venceu... ...garantindo-lhes uma refeição. Mas elas não conseguem comer imediatamente. A gordura do filhote... ...tem mais de dez centímetros... ...e é quase impenetrável. Se você imaginar... ...que está tentando dar uma mordida... ...na lateral de uma melancia... ...tudo que você vai fazer... ...é deixar marcas de dentes. É a mesma coisa que acontece... ...com as orcas. As orcas devoram os pontos macios... ...a língua e a mandíbula. Costumamos pensar... ...que é um desperdício... ...as orcas talvez só comerem a língua... ...ou as partes bucais vulneráveis. Mas na verdade... ...isso pode representar milhares de quilos de carne. É uma recompensa enorme... ...e vale o risco... ...de desafiar uma baleia cinzenta. É uma demonstração... ...da determinação incomparável das orcas. ...e em nenhum outro lugar... ...a determinação é mais vital... ...para sua sobrevivência... ...que na Antártida. Aqui, as presas... ...são extremamente evasivas. Essa foca... ...representa uma refeição... ...de duzentos e cinquenta quilos de gordura. Mas as orcas... ...são incapazes de chegar até a foca. Então... ...tende encontrar uma maneira... ...de fazê-la ver. As orcas são espertas... ...e não apenas um pouco espertas. ...quer dizer que elas são realmente inteligentes... ...que resolvem problemas... ...e compreendem causa e efeito muito bem. E agora... ...elas estão enfrentando um problema... ...de cinquenta e cinco mil quilos. Esse é o peso desse bloco de gelo... ...de quinze metros por dez. Incliná-lo... ...está fora de questão. As orcas... ...simplesmente não conseguem levantá-lo... ...e segurá-lo por tempo o suficiente... ...para a foca escorregar. E o gelo... ...é duro. Mesmo sendo muito fortes... ...as orcas têm pouca chance... ...de quebrar o bloco de gelo... ...batendo nele. Quando a força física não funciona... ...o cérebro entra em ação. Uma orca... ...vai até uma extremidade do bloco de gelo... ...e submerge... ...enquanto... ...duas outras... ...nadam para longe do gelo... ...e desaparecem. De repente... ...não há atividade alguma... ...e parece que elas desistiram... ...dessa foca. Mas as aparências enganam. O gelo se quebra em cinco pedaços... ...e o barco salvavidas da foca... ...encolheu 80%. É o resultado... ...de uma das mais incríveis... ...demonstrações... ...de predação cooperativa... ...em toda a natureza. Essas orcas... ...dominaram a arte da caça em onda... ...na qual a água em si... ...torna-se realmente... ...sua arma mais mortal. A 15 metros de distância... ...duas orcas... ...nadam em perfeita sincronia... ...uma ao bloco de gelo. Elas rapidamente... ...atingem 30 quilômetros por hora... ...nadando o mais perto... ...da superfície possível... ...sem emergir. E a foca... ...não consegue vê-las chegando. Como as orcas... ...se inclinam para a direita... ...as suas barbatanas dorsais... ...que ficam tipicamente visíveis... ...permanecem submersas... ...permitindo que se aproximem... ...até poucos centímetros do bloco... ...antes de mergulharem... ...para baixo dele. A força de aceleração... ...de seus corpos... ...cria um vórtice... ...que puxa o bloco de gelo... ...de 55 toneladas... ...para baixo... ...e cria uma onda de um metro... ...tão poderosa... ...que realmente o quebra... ...em cinco partes... ...deixando a foca... ...numa posição arriscada. Uma segunda onda desse tamanho... ...poderia deixar a foca sem nada... ...e ela sente o perigo... ...ressurgindo sobre um bloco... ...quase três vezes maior... ...que o primeiro. As orcas são extremamente persistentes... ...se não conseguem o que querem... ...de imediato... ...continuam até conseguirem. As orcas cercam um bloco de gelo... ...de 375 metros quadrados... ...e se preparam para a próxima fase... ...de seu ataque... ...na qual cada membro do grupo... ...tém um trabalho a fazer. Este é provavelmente... ...o mais bem coordenado método de caça... ...por um animal em qualquer lugar do mundo. Primeiro, elas golpeiam... ...com uma onda rápida... ...quebrando o bloco de gelo. A segunda onda... ...é demasiado pequena... ...para fazer muito estrago. As orcas precisam de uma onda maior... ...para quebrar esse enorme bloco de gelo. Mas o bloco de gelo da foca... ...está cercado por pedaços de gelo menores... ...que funcionam... ...como dezenas de redutores de velocidade... ...e retardam a abordagem das orcas. É hora então... ...de fazer uma pequena manutenção. A limpeza de detritos é importante... ...mas é meramente... ...uma preparação para o plano estratégico... ...das orcas. Transferir o bloco de gelo enorme... ...para águas mais limpas. Elas realmente os empurram... ...para fora do caminho... ...com seus focinhos. Elas podem predizer o futuro... ...em termos de entendimento... ...pois se elas fizerem uma coisa... ...outra coisa vai acontecer... ...e não há muitos animais... ...que podem ter esse tipo de conceito. Movimentar o bloco de muitas toneladas... ...para águas abertas... ...faz com que fique mais difícil... ...para a foca... ...fugir para outro bloco. E dá espaço suficiente... ...para as orcas baterem no gelo... ...com ondas fortes. Cada uma diminui o bloco de gelo... ...cerca de 20%. Um bloco de 7 metros por 8... ...é pequeno o suficiente... ...para que as orcas... ...possam passar para a fase final... ...de seu ataque. Sem nunca deixar a água... ...esse grupo de orcas... ...capturou sua presa... ...numa demonstração de criatividade... ...e trabalho em equipe... ...sem precedentes. É óbvio que isso se baseia... ...na comunicação que tem... ...umas com as outras. Ser capaz de coordenar as coisas... ...como num ataque de onda... ...realmente requer... ...muita habilidade e precisão. E eu acharia difícil... ...encontrar um grupo de pessoas... ...que pudessem fazer algo parecido. Com uma habilidade incrível... ...para aprender... ...as orcas continuam a se adaptar... ...a seus ambientes... ...e a expandir o seu leque... ...de estratégias predatórias... ...recusando-se a aceitar... ...as limitações... ...de um animal aquático típico. Elas estenderam... ...seu alcance predatório... ...à terra. Elas maximizaram... ...a sua força... ...e aperfeiçoaram... ...suas estratégias... ...para abater uma criatura... ...que pesa quase tanto... ...quanto um jato. Elas aprenderam... ...quando abandonar... ...a força bruta... ...para entrar... ...numa batalha ardilosa... ...de biomecânica. E desenvolveram... ...métodos de caça... ...tão precisos e coordenados... ...quanto os de uma unidade... ...tática militar. É esta notável... ...capacidade de trabalharem juntas... ...afim de superar... ...quase qualquer desafio... ...que faz das orcas... ...as predadoras... ...mais dominantes... ...do oceano. Versão Marshmallow São Paulo ...vto o oceano. ...vto o oceano. ...vto o oco. ...vto o oceano. Legenda por Sônia Ruberti